Fala galerinha, belezinha? Hoje o vídeo é sobre carteira de motorista, um assunto que assim muita gente já passou e muita gente ainda vai passar ou está no processo agora né? E assim, esse é um momento maravilhoso que a gente se sente libertado de tudo, que a gente fala, nossa agora eu tenho a minha responsabilidade, a minha liberdade, a minha vida. Eu vou dirigir, eu vou fazer tudo que eu quiser, óbvio. Então eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência e se vocês gostam desse tema, gostaram do título do vídeo e querem saber mais, já deixa seu joinha aqui embaixo. Bom, vamos lá. Se você já fez a prova ou ainda vai fazer, foi reprovado, está com medo de reprovar, gente, não tem problema, é muito comum, tá? É assim, você vai estar nervoso na hora, você pode pegar alguém sacana com você, então meu, é super comum não passar de primeira. Eu sempre quis dirigir, sempre quis fazer as minhas coisas sem me preocupar com que tivesse alguém para me levar, sabe? Ah, eu vou ter que pegar carona, vou ter que gastar com Uber, vou ter que andar de metrô, enfim. Sempre quis eu ter a minha, meu momento, sabe? Não, vou pegar o carro, vou fazer o que eu quiser e foda-se. E minha mãe, ela gosta muito de dirigir, tipo, muito. Tanto que ela gosta de dirigir carro manual. Oi? Exatamente. Então, assim, eu sempre fui acostumada a ficar muitas horas dentro do carro, viajar de carro, tudo que a gente sempre fez, a maioria das coisas foi de carro. A gente foi até para a Foz do Iguaçu já de carro, então assim, para mim, estar dentro do carro é muito comum. Por isso que eu acho que eu sempre quis fazer as coisas com o carro, tipo, sempre gostei, sabe? Sempre tive vontade. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha ido na autoescola para saber preço, como funcionava, pegar todos os trâmites, né? Documento, essas coisas. Porque, assim, na minha época, uma semana antes de eu completar 18, eles já deixavam eu começar a assinar papelada, fazer essas coisas. Só que eu só poderia começar a fazer o curso, né? O CFC, as aulinhas práticas, essas coisas, um dia depois que eu tivesse feito 18. Bom, o processo para tirar carta é um processo um pouquinho longo. Não é aquilo que você fala, nossa, vou assinar lá os documentos para tirar carta uma semana e já vou estar com carta. Não. Primeiro você tem que ir lá no DETRAN fazer uns testezinhos, tem o teste de vista, o teste psicotécnico, enfim. Aí, logo depois disso, você vai para o famoso CFC, que na minha época era só parte de teoria. Então, assim, a gente ia fazer a aulinha, eu acho que era 20 dias de aula, enfim, não me lembro direito. E aí, você ia fazer a aula lá, eles ensinam coisa de placa, a parte de motorização de carro, a parte da engenharia, direito, né? Fala um pouquinho sobre direito do motorista, blá, 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 todas essas coisinhas. E eu sei que agora, nessa época que estamos, tem uma parte da aula que é algo com realidade virtual. Então, nada mais é que você vai jogar videogame dirigindo, entendeu? Você tem que, sei lá, mostrar para eles. Eu não sei como funciona, porque na minha época não tinha. Bom, mas muita gente acha que a parte do CFC é um porre e pula essa parte, né? Porque tem aqueles trâmites e tal. Então. Só que eu não achei, assim, uma coisa, nossa, horrorosa, é um saco, eu não quero vir nunca mais, e blá, 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 enfim, não sei o quê. Porque, não, não era uma coisa, assim, absurda, porque na época que eu fiz, quando eu fiz, quem dava aula era um policial, não sei como que é agora, né? E era o cara mais legal do mundo, ele era super simpático, era legal, era engraçado, sabe? Era muito tranquilo. Enfim, no último dia do cursinho, teve um simulado pré-prova, né? Que é aquela prova que a gente faz no Detran pelo computador. E foi, assim, super tranquilo. Você tem que passar naquela prova, né? Nessa provinha, nesse simulado, que eles fazem pré-prova, porque é algo que vai cair no simulado do Detran. Não é exatamente daquelas perguntas, não são exatamente daquela forma, mas é pra você já se preparar. Então, assim, foi super tranquilo, foi mega fácil. É questão de atenção mesmo, então, tudo que caía lá, tudo que você aprendeu na aula, caiu nesse simuladinho. Aí, beleza. Eu fui fazer a prova no Detran, acho que foi uma semana depois, se eu não me engano, cinco dias depois. E foi mega baba, foi facílima. Claro, tem muita gente que reprova, como eu falei. Tem gente que fica nervoso, tem gente que tem um pouquinho de falta de atenção, mas é normal. Se você prestou atenção nas aulas e você prestou atenção na hora que você vai fazer a prova, gente, é tudo o que caiu nas aulas, o que eles ensinaram. Não tem nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, é muito facinho. E assim, você tem que acertar 21 questões, são 30, não é nada absurdo. E a linda aqui, saiu lá feliz, pulando alegre, porque acertei 28, toda maravilhosa. Não é mesmo? Mas enfim, o resultado você já sabe na hora. Você fez lá a prova, mandou, enviou, tal. Deu cinco minutos, já passa lá se você tá aprovado ou reprovado. E se você for reprovado, você já pode marcar outra de novo ali no próprio Detran mesmo. Aí, ok. Fui lá toda felizona, marcar minhas aulas práticas, né. E eu vou ser bem sincera, eu nunca tinha pegado num carro antes. Nunca tinha dirigido, nunca, tipo, não, não sei nada, nem sabia. Cheguei lá do zero, sabendo zero de dirigir. E assim, se você não sabe dirigir, não é lá que você vai aprender, né. Lá você vai tirar a sua carta, não vai aprender, não vai sair de lá, tipo, Ah, já sou a melhor na direção. Não, você vai aprender conforme o tempo, depois que você for pegar o carro, com prática. Aí sim, aí você vai falar, eu sei dirigir. Bom, enfim, graças a Deus eu peguei um carrinho muito legal, peguei um golzinho novo, sabe. Na minha época era um gol novo. Faz o quê? Vai fazer cinco anos já que eu tirei a carta. Então, o gol novo da minha época. Mas foi super tranquilo, ele era super gostosinho de dirigir, super fácil de aprender. O instrutor que dava a aula pra mim, que na verdade eram dois, né. Eles foram super tranquilos, super legais. Você tem que fazer, acho que são 35 aulas. Não sei, tem uma média aí de aulas que você tem que fazer um mínimo de aulas. E aí, tinha que fazer a aula durante o dia e obrigatoriamente aulas durante a noite. E assim, se você pega um instrutor legal, é tipo, divertido, sabe, que bate um papo. É muito gostoso, é muito legal de aprender, sabe. E tanto que teve, tiveram acho que dois ou três dias que eu fui direto pra faculdade, com o carro da tua escola, sabe. Falaram, vamos fazer o caminho da faculdade, vamos, sabe. Super legal. Bom, aí acabaram as aulas e eu fui pro dia da prova, né. Toda feliz, tal, vou fazer a prova. Pá, não passei, né galera. Mas eu vou explicar assim, mais ou menos. Pra prova, na hora que você vai fazer a prova de direção, pra você não passar, você precisa perder três pontos. Levar três multas, vai, que é como eles falam. Tem a multa leve, que é de um ponto, a multa grave, que são de dois pontos, e a multa gravíssima, que são de três pontos. Ou seja, se você tomou uma multa gravíssima, né, perdeu aquele ponto gravíssimo, você já não passa de primeira. Já foi alguma coisa, já se ferrou assim de primeira, entendeu. Mas enfim, galera, é normal, se você não passar de primeira, já de uma vez, tomar uma multa gravíssima, não tem problema. É muito comum, eu tava nervosa pra caramba na minha prova, então, é muito normal, tá. Se tá nervoso, é só marcar pra outro dia e ok. Mas enfim, vamos lá. O meu erro foi esquecer de dar uma seta. Uma seta é uma multa leve, ou seja, um ponto eu perdi. Ah, tá, e eu tava de boa. Não, ok, um ponto só tá de boa. Fui lá terminando de fazer a prova, tá, não sei o quê. Isso aí, fiz minha baliza maravilhosa, até o instrutor falou... Nossa, que baliza perfeita! Sim, eu vou falar isso pro resto da minha vida, que eu fiz uma baliza perfeita. Ok. Foi lá, agradeci o professor, aí ele... Não foi dessa vez. Você não passou. Tenha um bom dia. O quê? Beleza, fiquei lá sem entender nada. Como assim eu não passei, né, galera? Se eu tomei uma multinha leve de um ponto, tem algo errado. Não é mesmo? Aí eu acho que eu fiquei emputecida, né? Gastei todo aquele dinheiro que não é nada barato pra não passar na prova. Por um ponto. Não foi nem por tipo... Não, porra, eu errei, foi erro meu, perdi três pontos, levei três multas, ou tomei uma multa gravíssima, enfim. Aí teria sido o erro meu, certo? Certo. Eu não teria ficado emputecida, teria ficado tipo chateada, óbvio, porque todo mundo quando vai pra prova quer passar de primeira. Mas, como eu disse, é comum. Eu ia ficar de boa. Só que não, né? Foi um ponto, eu fiquei assim... Não sei se eu fiquei puta na hora ou se eu fiquei, tipo, confusa. Ué, o que aconteceu, né? Ok. Fui até a outra escola. Esclareceu o que tinha acontecido. Pra minha surpresa, eles marcaram a minha prova num dia que o quê? Que é dia de fazer prova de quem compra a carta, minha gente linda. É isso mesmo, existe isso. Vocês sabem, né, que existe tipo, comprei a carta, tipo, ah, vou comprar minha carta, tal. Você obrigatoriamente vai passar pela prova só pras pessoas verem o que você passou, porque o policial deu o cheque lá que você passou, ok? Só que eu não sabia que tinha isso de, tipo, tem um dia específico só pra quem compra a carta. Então, assim, eles me deram uma lista de datas. Eu falei, não, quero fazer nesse dia. Que, tipo, você escolhe lá, eles dão uma lista das datas que vão ter prova, você escolhe o dia que vai ser melhor pra você. Só que eles não avisam nada, né? Óbvio, dinheiro é mais pra eles, e que se foda a gente, exatamente, não é? Exato. E aí eu fui linda lá e fiz a prova no dia de, no dia que era a prova de quem, de quem tinha comprado. Tanto que, assim, pouca gente passou. E muita gente, na maioria, não passou. Por quê? Porque a maioria não tinha comprado, e a minoria comprou e passou. Então, assim, aí ela falou, Aí no dia que todo mundo compra, os que não compraram não passam. What? Eu coloquei um ponto de interrogação, assim, enorme na minha cabeça pra cara dela, e quase chutei a cara dela, não é mesmo? Mas, enfim. Pra marcar outra data, a mulher ainda teve o carão de falar pra mim, assim, Na outra data, eu não posso te falar qual data é melhor, porque você pode muito bem pegar uma data que vai ser dia de quem comprou de novo. Gente, hello, né? Isso é coisa que se fale? Ela justamente queria que o quê? Que eu comprasse a carta, que ela deve fazer isso com todo mundo, né? Tipo, ah, compra a carta, que óbvio, eles saem ganhando, e o policial ganha um negócio, ganha um pouco a mais também, né? E é óbvio que é melhor pra eles. Aí depois disso eu dei uma desmotivada, sabe? Não marquei nada, fiquei meio ok. Porque, assim, você tem um limite, né? Pra marcar a sua prova de novo. Você passou, você tem, vai, 60 dias pra marcar a prova de novo. E eu fiquei lá até o limite. Aí a mulher ficava me ligando, ligando, ah, eu saludei, tipo, até o dia que ela falou, essa é a última semana que você tem pra marcar a prova. Porque eu tava tão desmotivada, sabe? Fiquei tão brava, tão... Porra. Aí eu fui lá de novo. E tamo aí, né? Aí depois disso eu dei uma broxada, sabe? Eu já tinha broxado antes pelo que tinha acontecido, né? Aí depois disso, então, eu falei, ai, meu, não, fiquei broxa. Broxei total, geral, mesmo, mesmo. A minha carta ficou aqui, de enfeite. Ficou na minha carteira. Eu troquei o RG pela carta de CNH e ficou ali na carteira CNH de enfeite, como se fosse o meu RG. Não é mesmo? Não é mesmo. E aí tamo aqui, né? Mas aí, até que um belo dia, eu falei assim, não, meu, tenho a carta, eu sei dirigir, eu sei que na primeira eu passei de primeira sozinha por... Obrigado, nem por obrigação, porque, porra, eu sabia, né? Se eu passei, então, foi assim... Falei, não, preciso dirigir, preciso fazer minhas coisas, preciso pegar o carro. E aí que até então, tipo... O que você tem que fazer é treinar. Não adianta você desmotivar, você gasta um puta dinheiro e aí fica lá a carta de enfeite igual ficou a minha, sei lá, um ano, dois, sei lá, entendeu? E aí eu vou pegar o carro agora, tô treinando, tô não sei o quê, porque, porra, não dá, você precisa dirigir, eu não quero ficar fazendo tudo de metrô o resto da minha vida, gastando com Uber e o escaralho é a quarta, não é mesmo? Não é mesmo? Então assim, minha gente, não desmotivem, é foda, tem muita gente que pode desmotivar, tem muita coisa que, exatamente como aconteceu comigo, pode desmotivar você a não querer mais, enfim, mas... Dirigir é muito importante, porque, meu, você tá passando mal, muito mal, você vai precisar ir pro hospital, a hospital mais perto é de carro, não dá pra ir de ônibus, não dá pra ir de metrô, você vai como? A pé? Ou de Uber, ok, mas sua mãe tá passando mal no meio da madrugada, não dá pra chamar Uber, enfim, o carro tá ali, você vai levar sua mãe pro hospital. Então é muito importante você dirigir, por mais que você não goste. Eu gosto, só que é óbvio, eu gosto muito mais de dirigir carro automático, é muito mais fácil, eu não tenho paciência pra ficar trocando marcha, eu sempre deixo o carro morrer na hora de trocar marcha, meu carro sempre faz na hora de trocar marcha, porque eu nunca tiro o pé do acelerador, porque pra trocar marcha você precisa tirar o pé do acelerador, aí você aperta a embreagem, aí você troca, enfim, é um porre dirigir carro manual, eu sempre deixo o carro morrer. Então eu gosto de dirigir, mas eu gosto de dirigir carro automático, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais de boa, é muito mais ok, carro automático é muito melhor, gente, mas meu carro não é automático. Então, né, o carro vai morrer forever. Então assim, você sempre vai levar buzinada, é muito comum você levar buzinada, não se estressa. Eu, quando eu levo buzinada, antes eu ficava, vai meu Deus, que não sei o que, ferrou, vai todo mundo me atropelar, vão passar por mim, aí. Não, gente, deixa aí, deixa, deixa eu que buzinem. Eu entendo, porque eu, se eu tô lá e a pessoa demora, e demora aquele trânsito, aí o farol abriu, e aí eu tô lá, mano, a pessoa não anda, eu fico brava. Só que eu entendo, porque eu faço isso. E o carro morreu, eu vou, deixa buzinar, buzina, xinga, passa por cima, até eu ligar o carro e sair de novo. Então, assim, não se desesperem. O importante é praticar. O importante é você pegar e praticar. Seja num lugar super tranquilo, assim, que não passe carro, ou seja, na própria cidade, porque se você não pegar o carro, você não vai saber. Se você não pegar o carro, você nunca vai pegar. Se você nunca pegar a estrada, você nunca vai pegar. Então, pratique. Sem desespero, sem medo, não é uma coisa horrorosa, não é assustador, não é difícil. É só não ficar nervoso, que é o que acontece muito comigo. Eu fico muito nervosa quando as coisas acontecem. Então, lembre-se, deixar o carro morrer, deixar o carro ir um pouquinho pra trás na subida. Não é um bicho seco de cabeça, não é um absurdo. É normal. Calma que tudo vai dar certo. E assim, é muito, 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 muito importante você lembrar que a gente dirige mais pelos outros do que pela gente. Sabe aquele lema? A gente dirige pelos outros e pela gente? Não, mais pelos outros do que pela gente. Você tem que ver o que aquela pessoa vai fazer de errado, você tem que tomar cuidado com o pedestre, tem que tomar cuidado com o moto, tem que tomar... Enfim, você tem que dirigir mais pelos outros. Os outros estão fazendo a cagada, você tem que tomar cuidado pra não entrar na cagada dos outros. Então tem que prestar muita atenção. Retrovisores, olhar sempre, olhar pra todos os lados, enfim, é muito importante tomar cuidado e prestar atenção. bom gente, é isso, só queria compartilhar com vocês, espero que tenha ajudado, não fiquem com medo, é muito normal, é uma coisa super tranquila, é uma coisa super libertadora, você se sente, poxa, sabe? Que delícia, a hora que você pega o carro você fala, nossa, é meu, tô fazendo isso, tô indo até tal lugar, tô fazendo por conta própria, tô sendo independente, é muito gostoso, é muito libertador, é muito maravilhoso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês, que tenha dado incentivo, né, pra quem tá sem incentivo, tá desmotivado, espero que você se incentive a fazer as aulas. Tem lugares que assim, são muito mais baratos, dão desconto, você fala qual a sua condição, eles são super tranquilos, só toma cuidado com isso, de marcar dia em prova de quem pagou, porque você não vai passar, porque foi o que aconteceu comigo, aí você tem que comprar, enfim, blá blá blá, tem que pagar de novo, é um porro, toma cuidado com isso, tenta marcar assim, tenta ver na sua autoescola, tenta ver se a sua autoescola é certinha, porque né, a que eu fiz não era, deu pra perceber. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da minha experiência, que se vocês se identificaram comigo, né, se desmotivaram, ficaram aí parados um tempão, conta pra mim, não se desmotivem, vão em frente. E é isso aí. Não se esquece de curtir o vídeo, comentar, conta aqui pra mim o que vocês acharam, e qual a experiência de vocês. É isso aí. Um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!